É que ela tá escaradamente, rodando a cidade, tá vivona e vai de frente Sofre e rende as tatuagens, totalmente independente Tá contando tal contato, tá passando na sua frente A mais gostosa de São Paulo Ela fez um investimento, terminou os peitos Ela gasta um tempo pra se maquiar Ela já fez direito, vai no banco esquerdo Toca a nave, põe pra se eleitor Vitoriosa, fez até o ex se perder E as invejosas, já começa a se morder Vitoriosa, fez até o ex se perder E as invejosas, já começa a se morrer É que ela tá escaradamente, rodando a cidade, tá vivona e vai de frente Sofre e rende as tatuagens, totalmente independente Tá contando tal contato, tá passando na sua frente A mais gostosa de São Paulo Ela fez um investimento, terminou os peitos Ela gasta um investimento, ela gasta um tempo pra se maquiar Ela já fez direito, vai no banco esquerdo Toca a nave, põe pra se eleitor Vitoriosa, fez até o ex se perder E as invejosas, já começa a se morder Vitoriosa, fez até o ex se perder E as invejosas, já começa a se morder Canal brega, música do Oficial E as invejosas, já começa a se perder